Mesmo as pessoas que dizem que tudo está pré-determinado e que não podemos fazer nada para mudá-lo, olham para os dois lados antes de atravessar a rua. Stephen Hawking. Às vezes as observações mais geniais são as mais simples. A teoria de tudo. O filme conta um bom trecho da vida de Stephen Hawking, desde 1963, quando ele foi diagnosticado com a doença de Lou Gehrig, até 1988, quando ele publicou o famoso livro A Brief History of Time. O grande atrativo desse filme é a interpretação do Eddie Redman. Ele está perfeito como o Stephen Hawking, ele encara todos os estágios da doença dele de maneira perfeitamente gradativa, e durante todas essas fases o Eddie Redman desaparece. Você esquece que está vendo um ator e acha que está vendo um Stephen Hawking mais jovem. E mesmo quando o único recurso que resta a ele são os olhos, você ainda reconhece todas as emoções pelas quais o personagem está passando. Felicidade, arrependimento, raiva, ciúmes e até tesão. A interpretação dele me lembrou muito a do Daniel Day-Lewis, no filme Meu Pé Esquerdo. Eu ainda estou torcendo muito pelo Michael Keaton, mas se o Eddie Redman ganhar o Oscar, não vai dar para dizer que foi injusto. A Felicity Jones também está muito bem interpretando a primeira mulher do Stephen Hawking, inclusive o filme é baseado no livro que ela escreveu. Essa mulher teve que segurar uma barra incrível porque ela já casou com ele, diagnosticado, então ela basicamente cuidou dele a vida inteira, até a separação dos dois. Então a personagem precisava ser persuasiva, autossacrificante, atenciosa, mas ainda tentar reter a identidade dela, para que ela não fique rebaixada apenas à primeira mulher do Stephen Hawking. E ela consegue. O diretor James Marsh tem erros e acertos aqui. Ele nunca apela exclusivamente para manipulação emocional, então o filme nunca fica acusatório demais, você nunca fica com pena do Stephen Hawking. Ele imprime um clima jovial na direção, até nos recursos de câmera, uma coisa circular. É uma cena, por exemplo, que tem uma escadaria que você vê, de um ponto de vista central, girando, e aí isso passa para a cadeira de roda dele. E mesmo nos momentos mais dramáticos, ele sempre injeta alguns flashes de humor. E ele foca muito mais no casamento e na doença do Stephen Hawking do que nas conquistas acadêmicas dele. Isso para alguns pode ser um problema. Stephen Hawking tem uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos. E eu queria saber mais sobre isso. Eu não estou tão preocupado em saber como a mulher dele teve que segurar uma barra, e como foi difícil sustentar o casamento, e como ele teve que lutar com a doença. São aspectos interessantes da vida dele, claro. Mas eu queria saber mais sobre teoremas de singularidade, mini buracos negros e partículas subatômicas. E é tudo o que esse cara pensou, tudo o que ele escreveu, como ele teve as ideias que ele teve, as teorias que ele bolou, o que ele provou, o que ele mesmo desprovou. O filme toca nesse aspecto da vida dele de maneira muito superficial. E isso é extremamente frustrante. E além desse aspecto acadêmico, o filme também não explora a personalidade do Stephen Hawking. O filme busca glorificar ao invés de interrogar o seu sujeito. Eu não estou dizendo que o filme deveria criticar o Stephen Hawking. Stephen Hawking é um cara que deve ser exaltado, sim. Mas o filme se concentra rápido demais em reclinar nas conhecidas virtudes do protagonista, sem se preocupar em dissecar as complexidades dele. Há um segmento do filme, por exemplo, que era muito promissor, cuja conclusão acabou me incomodando. No auge da dificuldade do casamento dos dois, aparecem personagens secundários que representam tentação. Existe aí uma validação implícita projetada, que imediatamente depois é largada. O filme não demonstra nenhum interesse em explorar mais esse aspecto. Ou seja, é um filme que não corre riscos. Eles vão estar pensando, galera, a gente está tentando ganhar um Oscar aqui. Vamos manter tudo seguro, não vamos polemizar. E é frustrante isso, porque claramente houve alguma coisa ali que o filme só sugere, mas logo depois abandona completamente. Em termos técnicos, o filme é muito bem fotografado. Há uma brincadeira interessante com as cores aqui. A trilha sonora é pra cima, otimista, mesmo dentro da situação trágica. Ela é bem edificante. Já na maquiagem, o filme peca bastante, principalmente na personagem da Felicity Jones. Mais de 20 anos se passam na história e a personagem dela nunca muda. A única coisa que muda são os cortes de cabelo dela. Então o envelhecimento dela é muito mal feito. A teoria de tudo é um filme que tem elegância, tem estilo e performances excelentes. Principalmente a do Eddie Redman, que está fenomenal. Mas é um filme que não corre riscos, a estrutura narrativa é previsível, mundana e em alguns casos até óbvia demais. E o resultado é um filme agradável, mas que não deixa uma impressão muito forte. Nota 7.1 O valor da vez é para Otávio Almeida, Yuri Gomes, Gabriel Cifuentes e Lucas Bezerra. Galera, valeu por acompanhar o canal. É isso pessoal, um abraço e até a próxima. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.